E assim, Cris, o que você enxerga? Conta um pouquinho do trabalho da Devir, né? E assim, não sei se você pode compartilhar, porque eu sei que os cases às vezes são bem privados, né? Mas conta um pouquinho do que a Devir faz, né? Coloca a tua visão na mesa, assim, que eu acho que pessoas também que nunca trabalharam com inovação social ou pensaram, né? Precisam entender isso como uma carreira aí que vai ser necessária para o futuro, né? Sim, exato. Às vezes é vertiginoso, né? Eu vou tomar algumas decisões. A minha última atuação no mercado corporativo formal foi no mercado financeiro. Então, é um mercado super poçante. Faria Lima, ali... Você era a Faria Leimer? Era a Faria Leimer. Gente, imagina ela num patinete com coletinho. Não existiu colete nessa época ainda. Isso foi em 2012. E aí eu fiz essa transição de carreira. E graças a Deus, uma honra, minha primeira atuação foi no Instituto Alana, né? Então, eu entrei em um dos melhores lugares do país com atuação global para aprender esse conceito de inovação social. E aí eu fui fazendo minha trajetória e chegou um momento que eu falei, cara, as empresas, elas precisam de ajuda para impulsionar, né? Para entender a inovação social. Nessa época, o ESG, óbvio, já existia, mas nem era falado. E hoje, na Devir, eu sou fundadora da Devir com outros pares meus, Pedro Venturini, Marista Mato, Ana Lu, Débora. E a Devir, ela faz esse trabalho em duas vertentes. Então, a gente atua com grandes corporações, traçando planejamentos estratégicos em ESG com um foco maior no S, no social, né? Governança também, para amparar tudo isso. E a gente atua também com negócios de impacto, pequenos empreendedores, organizações do terceiro setor, com a visão de marketing de impacto. Então, a gente exponencia esses negócios, trazendo o impacto social como base para tudo isso. Por que a gente decidiu trabalhar em dois eixos? Porque as grandes corporações têm o poder de investimento, capilarização, e esses pequenos empreendedores e organizações do terceiro setor precisam crescer com inteligência de negócios, para que eles possam se tornar grandes e o impacto cresça. Sim. Então, a gente trabalha no desenvolvimento de planejamentos estratégicos, trabalhamos como advisors também, de empresas que não conseguem investir em planejamentos estratégicos, que são mais profundos, mas que precisam dessa orientação, dessa baliza, né? Então, já foram alguns projetos, desde a fundação da Devir, desde grandes corporações, até pequenos empreendedores. Então, a gente procura fazer essa transformação com quem pode investir e com quem pode investir bem menos, né? E empresas de infraestrutura, né? Eu lembro que você comentou, assim, eram empresas pesadas, né? Sim, sim. Exato. Isso é bem... É bem... Eu acho que é um... Quando eu conheci a Devir, gente, dando um depoimento meu, eu falei, gente, que interessante que tem alguém fazendo isso, né? Fazendo esse match, né? Tanto de agendas, né? E de ideias em potencial. Tchau!